Rapaziada, o nome do vídeo é Quantos shots pra ficar com esses youtubers? E a Thumb é essa daqui, ó Muito obrigado pelo Prime, meu lindo! Só vamos Opa, meus queridos Eu tive que iniciar a gravação porque eu sou meio burro Mas, é... No vídeo de hoje A gente vai tomar bloco de mais algumas pessoas no Twitter, né? Ou não, não é legal falar isso no início do vídeo, né? A gente vai, tipo, analisar youtubers E a gente vai dizer se a gente ficaria com eles ou não Com quantos shots Não tem um não, mas tem a quantidade de shots Começando aqui, que a gente tá assistindo no YouTube Aqui na live, mano Leozinho react Quantos shots? Quantos shots? Muito obrigado, meu lindo, pelo subgift de presente Zero? Cara, cara, botou um monte de... Zero shots? Mas também botaram ali um monte de zero ali, barão Caralho, estou assim, estou assim Estou assim? O que? E as regras são claras Na lógica, todos aqui estariam solteiros E todas as pessoas do vídeo estariam solteiras Caso elas namorem pra não ter conflito Lembrando que isso tudo é uma pica... É só mendigar Lembrando que isso tudo é uma brincadeira Então se você que tá aí assistindo o vídeo Que foi citado Não quiser que sua imagem apareça A gente corta do vídeo, tá? Então... Tá, vamos começar 3, 2, 1 Primeira pessoa, mano Senhora Quanto shots? Eu dou dois shots Boi Eu tenho uma teoria O Andy só tá fazendo esse vídeo aqui Porque eu reagi ao vídeo dele de um milhão de anos atrás Sobre esse tema Eu posso estar errado também Só vamos O David Jones Bora, rapaziada 4 Você tá prepotente Eu gostei dessa frase Essa frase é boa Essa... Essa foi no seu hype Pois é, Andy Cadê? Quero 10% do seu salário agora Sabe dos games 2 shots dariam na cabeça dele, velho Porra, o David Jones, cara É 6 shots 6 Cala a boca Que isso, cara É o maluco 5, 5 shots Mano, aí ele é tipo uns 14 Por aí, sabe? Tipo, em volta de 14 shots De tequila De tequila, tá? Eu vou falar o que é incriminatório Você vai querer cortar Isso, mas eu vou dar 5 shots Porque é quando eu apago E daí ele teria O que é isso que você Cara, eu acho que não tem 1 minuto e meio de vídeo Você, Trapia, quantos shots? Ah, uns 3 Aí, acho que já ficou bem Não, lá, ele achou Ah, e você? Se ele fizesse uma revista Mas ele magou o gordo É uma boa pergunta Não, acho que tem que ser ele magro Que é ele atualmente, tá ligado? Não, foi ele gordo a zero Pelo amor de Deus Aí, já ia já É porque o David Jones é um... Tá ligado? Cara, o que que... Jay, quantos shots? 10 10? Ok Caramba Isso, isso é porque O David é casado, mano? Ele deve ser, né, mano? Eu levo... No último vídeo Tem a regra A regra era clara, tá ligado? A Jay... Mano, eu dava vontade De xingar a Jay muito, pô Porque, tipo A regra A regra era tipo, ó Se o personagem fosse solteiro A Jay falava Não, mas ele é namora Então se dá uma pessoa Que apareceu, mano Próxima coisa Que são 20 pessoas, tá? 3, 2, 1 Já O Digo O Digo é zero shots Digo Dark, mano Qual a diferença O Digo Dark Na vida real Pro Digo normal? O Digo Dark, gente Quanto shots? O Digo Dark Ele fala tipo Meio assim Não, que agora Você me decepcionou Assim, ó Eu conheci o Rodrigo Já pessoalmente Umas duas vezes Gosto muito dele Como se conhece Alguém pessoalmente Duas vezes É verdade, cara Agora teremos que Concordar com a Jay Pela primeira vez Eu acho que eu não conheço Bem o Digo Dark Acho que eu teria que Ir pra Niterói, né? Pra poder conhecer O Digo Dark melhor Mas Eu acho muito sexy A voz dele, né? Quando ele tá Quantos shots, mano? Quantos shots? Porra, desculpa, velho Acho que dois Dois Eu acho que ele Iria em seis shots, mano Oxe, lá vai É hétero, mano É hétero agora Virou hétero do nada Proibido hétero aqui, barão Digo Dark, velho Tenho medo, tá ligado Mano, pior que Eu daria mais que isso Porque eu tô com medo De, tipo, sei lá Tá jogando alguma coisa Com ele Ele vira pra mim Não Ele olhou pro lado errado E você, Tzu? Um, um Porque eu gosto de ser dominado Tá bom Tá bom E você, Tzu? Seis Vamos pro próximo Eu queria Eu queria Encarecidamente Eu queria Encarecidamente Pedir pra Que me desbloquear Do Twitter Que é isso? Eu te amo Que é isso? Eu nunca entendi O porco no pico? Por que que você Me odeia Eu não Não tô Ninguém não sabe O que é, mano A Ramsey que é O porco no pico O porco no pico é Quantos shots, rapaziada? Eu tô panelinha Eu tô nessa panelinha Não me bloqueia Que eu não tenho Nada a ver com isso Que é isso? Aqui, Nete Aí é foda Dois Nem todo o álcool do mundo Poxa, caralho, mano Esse cara é reto Eu tô falando Falou o viado E aí, boy Pejorativo Pior que eu falei Dois vezes No vídeo do Cycle hoje Eu não jogo ações Na internet, não, mano Nenhum shots Boy, é zero shots Nenhum Nenhum também, mano Não jogo nada Ela fez o que, né, mano? Ela tá vendendo Essas velhinhas Com cheiro Com cheiro excêntrico Ela só tem um OnlyFans, mano Não, isso eu não ligo Eu nem sei quem ela é Três shots Pra Kinetinho Toma Cinco derramadas de vodka Era dentro e fora Raluca, segunda skin No primeiro vídeo Do dossiê Era só fora Caralho, calma Caralho Vou ter que concordar Raluca É a nova temporada Eu segui Ah Ele é muito chato Ele é isso É aquilo É zero shots, rapaziada Uma temporada Zero shots Dois Deus que te perdoe Mas Mas o quê? Era dentro Era o quê? Ei, boy Caralho Acho que Duas garrafas E você, Jay? Dois shots também O Tzu já falou dele? Uhum Falou nada, caralho Pô, não foi O próximo então Foda-se O Peck Não sei o que é O Peck Como assim? É o Peck? É o Craft? Tem o Taser Tem o Craft Será que vai ter Ele é o Z React Nessa lista? O Craft Não, ele é o Taser Ele é o Craft Ele é o Craft Não, ele é o O Mike não gosta Que chama ele de Craft Ah, ok É o Peck, mano É o Peck Peck Eu não dou nenhum shot Pro Peck, não Ele é muito legal Três shots Só pra Três shots Só porque eu ficaria nervoso Eu acho Ah, mano Sete shots Oito Nove, nove shots Eu não conheço o Peck não, rapaziada Aqui só um shot Porque ele é muito bonito Pessoalmente vai ficar tipo Meio Caralho Exatamente o que eu falei Ah, você me só me copia, né? E você, Diz? Cara, você não tem personalidade Ah, mano Ele é muito lindo Mas ser lindo É muito superficial, cara Você tem que se apaixonar Pela pessoa Pelo que a pessoa é Não pelo que a pessoa Apresenta Lá os quatro Não conheço ele Você nunca viu o Taser Crush? Não Vamos pro próximo O Mike Dois shots Mesma situação Dez Um shot, mano Acho que dois também Eu acho que eu daria Eu conheço não, rapaziada O Mike é igual ao Peck, pô Eles são tipo quase irmãos Tá, imagina o Trisome, então Nossa Ah Mr. Beast, mano Ah, tá, isso Ah, o Mr. Beast é zero Zero não É um milhão de reais pra ele Cara, vou ser bem sincero aqui Eu Eu achava o Mr. Beast De sete anos atrás Seis anos atrás Sei lá Quando ele tinha tipo Dezenove anos de idade Muito bonito Muito gatinho Mas eu sinto Do nada Do nada Que é isso aí, mano Que é isso aí, mano Tá falando Mas não carece não, pô Não carece também Fala isso daí também, não Que agora Era só fazer Seis shots Só, era só Só, mano Parece que é uma síndrome De bilionário Que quando o cara Fica muito rico Ele fica acabadaço Tu já viu o Elon Musk Tudo acabado Já, já, já vi Então assim Eu acho que atualmente O Mr. Beast tá meio acabado Assim Eu não tô mais brisando tanto Então hoje em dia É um cinco E eu acho que seria Nem um shot Se ele pegasse todo o dinheiro dele E doasse o sumiço da internet Mas Como ele vai continuar Existindo, assim Dez shots Pra ficar com o Mr. Beast Ai, porra Mas hoje em dia Ele tem cara de que Se eu fosse num barco Ele conversar Ele vai ficar me falando De algoritmo de YouTube Tá ligado? Essas coisas Pedro Orochi E aí, rapaziada E aí, rapaziada O Pisca O Pisca é Boy Mil Ele conversando com mulher, mano Ele conversando com mulher Meu amigo Nem O Pisca é cinco Mil Zero Ah, um Ah, mano Ai é dois 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 shots Umzinho Uns dois Shot já dá Ih, qual foi? Mudou de opinião rápida Eu não entendi também, não Ele mudou realmente Ele mudou Eu também É porque eu parei de pensar Na personalidade Pensei na aparência Ó, se for pela aparência Umzinho Se for pela personalidade Zero Acho que eu vou botar uns um Puta, eu acho que eu daria uns dois Pro Pedro É, uns dois também Ok Vamos pro próximo, então Eu amo esse homem Eu amo esse homem Esse Ei, boy Ei Essa imagem é perfeita Ei, boy Esse vídeo do Felca Esse vídeo do Felca, mano Esse vídeo do Felca É simplesmente A nata da nata Filho Simplesmente A nata da nata Olha essa foto Olha essa foto É perturbadora Só que não é o Felca Em qualquer momento É o Felca No frame específico Desse vídeo Que ele postou Sobre a p... Aí é complicado Aí Ah, esse Ixi Pois for assim Aí é complicado Muito, bicho Porra da WePink Porra Onde ele... 3 mil 3 mil 3 mil shots Esse cara vai me seguir Nos meus sonhos Eu acho que eu tomaria Uma garrafa de... Absinto Absinto Não, não, não Uma garrafa inteira de Cantina da Serra Eu iria Cara, mano Isso é bebido legal no Brasil Absinto é Não, não Cantina da Serra não é não? Cantina da Serra É um vinho de 8 reais, mano Mais barato que isso Como é que vai ser? Cara, ele parece... Ele parece aqueles robôs Quando o cara faz... Um robô parece um humano Cara, você vai ter que comer barato Não canivale Eu acho que eu tenho uns... 50 shots Tá uns 10 pelo menos Na moral Ah, não, 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 não Não canivi Quadrinho branco Quadrinho branco Eu quero notas Por isso que eu quero notas 4 linhas na tela Ele falou que é o game, mano Eu quero... Quantos shots pra ficar Do quadrinho branco Não, eu vou ablar agora Os cara tão ablar eles Faltam 7 pra eu perder Qualquer inibição Que eu tenha no meu corpo E estragar Esta porra Inteira Por completo E você, Jay Eu quero saber da Jay Agora Cara Seis Seis E você, Tropia? Pô, se for só o quadro Uns dois E você, pô? Como é que mede isso? Poderiam uns 3 shots Pra aquela linha da esquerda ali Ah, entendi Tropia Ah Um Tropiazinho Um Um Só pra deixar a pica dura Né, boy? Aí foi detalhe demais também Cara, é só dizer um só, né? Ih Qual foi? E nem pra pegar uma foto mesmo Olha essa porra Desse desenho De 2020 É, 10 shots De ser Tipo de Ice de festa Ice festa 30 De tequila Seis Eu deram seis também Nando Moura Zero Ah, meu Deus do céu Um barril de vodka De graça Porra, não dá não De graça De graça Sou muito alinhado politicamente com eles Zero shots Cara, é muito É uma história pra contar Tá ligado? Eu acho que eu beberia Um garrafão Daqueles que tem um escorpião dentro Sabe? Os coloridinhos Não, o coloridinho 50 50 O coloridinho é 50 São os coloridinhos Os coloridinhos não vai não Os coloridinhos não vai não Não conheço Opa, mas você tá no morro Eu e ele assim no wing É O que é isso, velho? Só Eu sairia no braço com o coloridinho Pelos coloridinhos então Quantos shots? Nossa Vai de fumante Eu tenho medo do coloridinho Pior que eu tenho medo Não imagina eu tá dormindo Acorda assim Tá o coloridinho aí pra eu E ele é de yet Rampirão coloridinho Aí eu pronto Aí eu já me perdi já Tiktok, gente Não, cara Não vai dar Não vai dar 10, sei lá 11 Não, não vai dar Não vai dar Um shot de fuzil, mano Tô brincando Caralho, sei lá Uma barra inteira de plutônio E você, Jay? Ele é coloridinho, Jay Olha aí Uma garrafa É muita cor É, ele é todo coloridinho Então vamos pro próximo, né? Enfiei o cor no c*** Dá Yasu Dois Ksu Não, eu não Responde Você é gay Eu quero saber Fala aí 5 garrafas de Vod Não sei É a do suavemente comentar Comentado É isso, é? E você, Ron? Eu quero uns 4, mano E você, Tchopaya? Pô, mano Com todo respeito Uns dois também Ah, eu Um shotzinho Ele tava tranquilo Tá ligando Aí a Yasu É essa mesmo? É porque eu ouvi Acho que foi o Dick falando Alguém falando Dessa mulher aí Esse dia E tal Não, galera Que tava defendendo o Haluk Muito seu trabalho Vamos pro próximo Baixa frequência Podcast, tá? Quando eu trouxe Contenas Ah, velho Ele é literalmente Meu filho Como que eu vou coisar Com isso? Isso é só uma propaganda Não é uma propaganda Ah, pô, ele mandou não, Barão É baixa frequência Podcast Que vocês podem encontrar No link na descrição Vamos falar Não é uma propaganda Do melhor podcast De jogo Eu vejo o Jack Eu também pula isso, sabe? Não tô gostando disso Eu acho que acabou Não acabou não Não acabou não É, ó, você é doido Poxa, o Andy de novo O Andy tá aqui Toda semana Todo, todo vídeo O Andy tá aqui Zero Zero, zero E vocês? Quanto shot? Era dentro Não, gente Vocês tão mentindo Vocês tão falando isso Pra não ficar com a última O Andy, três Três anos Três anos Três anos Só pra arrequentar Baixa Eu quero honestidade, cara Jay Mello Um Ryan Wright, seja honesto Dari uns dois Tropia, seja honesto Acho que dois também Tio Moon da Lua Você, quantos? Você vai repetir isso Que senão vai pro vídeo Acho que uns quatro Eu não daria nenhum shot Pra mim mesmo Porque eu tenho orgulho De quem eu sou É isso, muito obrigado Pelo vídeo, tchau É, eu sou muito bom E é isso Fim do vídeo Eu tenho uma teoria O Andy, ele só fez esse vídeo Porque ele sabia que eu ia ver E ele colocou ele no final Só pra saber quantos shots Eu acho que eu pegaria ele A teoria é essa daí Olha, diga que é mentira minha Andy Diga que é mentira minha Diga que é mentira Aí agora nos comentários Que eu duvida Pois é Fato Com certeza Diga que eu tenho